Pois é, já voltamos com mais LDB pra você, porque eu sei que você tava aí morrendo de saudade, né? Mas nossa, cadê a Márcia? Que não vai falar mais daquelas maravilhas da lei. Pois é, tô aqui, você pediu, e eu tô aqui pra discutir. E vamos lá continuar o nosso estudo da lei, a gente já tá, olha, na nossa parte 5 das nossas aulas, né? Mas, de verdade, nós estamos estudando o capítulo 4º agora da educação superior. Então, olha como é que a lei se organiza, né? A gente já estudou educação infantil, ou seja, a educação básica, a gente já viu, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Depois nós vimos a questão da educação profissional técnica de nível médio, da educação profissional tecnológica, né? Pra todos os níveis. A gente viu EJA. Então, a gente viu algumas modalidades que estão muito associadas a essa questão da educação básica. E uma última que também tá associada às questões da educação superior. Agora, nós vamos estudar o outro nível educacional, né? Que é o nível da educação superior. Então, a educação básica a gente já estudou, e a gente vai estudar agora a educação superior. Depois, em outra aula, a gente vai continuar a estudar, porque ainda falta a educação especial, que é um capítulo extremamente importante, e faltam tantas outras coisas pra falar dos profissionais de educação, muitas coisas pra gente discutir. Mas o nosso foco hoje é esse, olha, e esse assunto aqui é um assunto longo. Quem vai fazer prova pra técnicos de assuntos educacionais das universidades, isso aqui é extremamente importante, essa parte da lei é muito importante. Quem vai trabalhar, fazer, vai ser agente administrativo nas universidades, essa lei também é muito importante. Então, fica atento, porque tem vários detalhes aqui pra gente discutir. E eu vou tentar aqui fazer o mais fácil, o mais simples possível, pra você poder entender o que a gente tem que conversar, tá bom? Então, vamos lá, olha como é que começa essa ideia da educação superior. Artigo 43, a educação superior tem por finalidade. Lembra que quando a gente estudou educação básica, a gente viu finalidade da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. Então, vamos ver agora as finalidades da educação superior. Primeira finalidade, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Então, a gente quer uma educação superior que permita ao sujeito pensar, criar e desenvolver o seu espírito científico. Então, tá lá, tem que ser isso. A gente não pode pensar numa educação superior que feche. Olha como é que a gente vem. A gente vem desde a educação infantil, trabalhando na perspectiva de ampliar as possibilidades do sujeito. Lógico que quando chega na educação superior, isso precisa acontecer ainda com mais força. Olha a segunda finalidade. Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira e colaborar na sua formação contínua. Então, essa ideia de que a universidade colabora para a formação brasileira, colabora para o país, está aqui presente. Desenvolvimento da sociedade brasileira, formando diplomados nas diferentes áreas do conhecimento. Olha só o terceiro. Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Pensou em educação superior? Pense em pesquisa. Pensou em pesquisa? Pense em produção de conhecimento. Para que se faz pesquisa? Se faz pesquisa para produzir novos conhecimentos, para avançar, para progredir nos conhecimentos que nós já temos. Essa é a finalidade da pesquisa. A pesquisa é sempre para avançar. Então, quando a gente pensa na educação superior, não dá para deixar de lado a pesquisa. Por isso que é tão cruel quando você vê por aí ameaças a essa ideia da pesquisa na universidade. Porque se a universidade para de pesquisar, a sociedade como um todo tem prejuízos, porque ela para de avançar. A ciência para de avançar, os conhecimentos param de avançar e a gente vai ficando cada vez mais defasado. Então, a gente pensa sempre nessa questão da pesquisa e na investigação científica. Cuidado para você não ficar equivocado quando a gente fala de pesquisa científica. E para você não entender ciência apenas como ciências físicas ou as ciências da saúde. Quando a gente fala de ciência, a gente também está falando de ciência humana. Também é ciência. Então, a gente também trabalha na perspectiva de pesquisas na área da educação, de pesquisas na área das licenciaturas, de pesquisa na área da psicologia, de pesquisa na área da sociologia e assim por diante. E isso tudo leva ao desenvolvimento da ciência em todas as suas áreas. Quarto, promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação. Então, olha só. A universidade pesquisa, constrói saber, mas ela também promove a divulgação desses conhecimentos, que são patrimônio da humanidade. Então, ela também tem que promover isso. E também comunicar o saber através do ensino. Você pode ver que as universidades têm publicações, as universidades têm sites, as universidades têm revistas. justamente para poder fomentar essas formas de comunicação. Quinto, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional. Então, suscitar um desejo permanente de você estar sempre querendo se aperfeiçoar. E possibilitar a correspondente concretização integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. vocês sabem que cada geração constrói alguns conhecimentos, que são um ponto de partida para que novas gerações possam criar mais conhecimentos, e assim sucessivamente. Então, por isso é que a gente precisa desse desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional. Porque a gente precisa integrar essas situações, integrar aquilo que vai sendo adquirido, aquilo que já existe, aqueles conhecimentos que já fazem parte do nosso patrimônio. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade. Está dizendo para a gente que a universidade, ela não pode ficar lá encastelada, ela tem que estar sempre numa relação com a comunidade, e ela tem que prestar serviços a essa comunidade. Então, e para isso ela tem que conhecer os problemas do mundo presente. Lógico que prioritariamente os problemas nacionais e também os problemas regionais. Porque se ela tem que manter esse vínculo com a comunidade, se ela tem que prestar serviços, esses serviços e esses vínculos vão estar relacionados prioritariamente às questões regionais e às questões nacionais. e, portanto, essa necessidade de contextualização. Promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. Então, ela tem que fomentar a extensão. A extensão muitas vezes acontece por cursos, acontece por eventos, onde a universidade apresenta para a comunidade os seus novos conhecimentos, as suas produções, tanto na área da cultura, quanto na área da ciência, que precisam ser divulgadas e que precisam sair dos muros da universidade e ganhar toda a população, e ganhar a sociedade como um todo. E é por isso que a gente fala da importância da extensão, de promover a extensão. Então, a universidade não foi feita só para os alunos. A universidade foi feita para toda a comunidade. Não é à toa que você entra em uma universidade, especialmente as públicas, as universidades, elas são abertas. Você pode entrar na universidade, você pode sair da universidade. Não é à toa que uma aula em uma universidade também é aberta. Você pode assistir uma aula na universidade, mesmo que você não seja aluno daquele curso específico. Então, a gente está pensando sempre nessa ideia da extensão. atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. Olhem que isso é novo. Isso aqui é de 2015. Então, de 2015 para cá, esse compromisso da universidade com a área da educação, com a pedagogia e com os demais níveis da educação, com as demais etapas da educação básica, ela é explícita na lei. Por quê? Olha o que aconteceu. Ah, o aluno passa lá pelo ensino fundamental, que está complicado, pelo ensino médio também, com seus problemas, seus dilemas, seus fracassos, seus sucessos. Complicado. E a universidade fica lá como se ela não tivesse nada a ver com aquilo. Se lá é um lugar de produção de conhecimento em todas as áreas da ciência, inclusive na área da ciência e da educação, é lógico que o compromisso tem que estar bem focado nessa situação. Então, por isso que ela tem que atuar em favor dessa universalização e do aprimoramento da educação básica. E é por isso que existem tantas pesquisas na área da educação, nas universidades, essas pesquisas, elas são necessárias para que a gente possa pensar em formas diferentes de obter sucesso, que os nossos alunos obtenham o sucesso educacional e também com esse desenvolvimento de atividades de extensão, as universidades se articulando com os sistemas municipais de educação, com os sistemas estaduais de educação, para aproximar esses dois níveis, para aproximar o nível da educação superior ao nível da educação básica. Ok? Bom, essas foram as finalidades. Agora vamos continuar a estudar o que a educação superior traz para a gente aqui na legislação. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Um, cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Então, vamos lá. Terminou o ensino médio, a universidade pode oferecer para esses sujeitos cursos sequenciais por campo de saber. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade são os cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. Mas não acabou. Também, cursos de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e de doutorado, cursos de especialização, de aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino. Então, a universidade oferece cursos sequenciais para quem só tem o ensino médio, então não é a graduação, são cursos sequenciais. Também, os cursos de graduação, que é para aquele que terminou o ensino médio e foi aprovado no processo seletivo. Além disso, os cursos de pós-graduação e na pós-graduação, você entende mestrado e doutorado como uma pós-graduação estrito-senso e a pós-graduação lato-senso, que são as especializações e o aperfeiçoamento. Você tem uma diferença grande de carga horária. Para uma pós-graduação lato-senso, você tem que ter 360 horas e para uma estrito-senso, são outros pré-requisitos bem diferentes. E lembra que tem sempre exigências das instituições de ensino. Além disso, cursos de extensão, lembra que a gente falou da extensão já? Então, cursos de extensão abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. Então, eu posso abrir um curso de extensão e definir quem seria o público ideal para esse curso de extensão. de acordo com o interesse do curso, pensar qual seria a população que estaria mais interessada naqueles assuntos ou que melhor se beneficiaria daquilo que vai ser trabalhado naquele momento. Parágrafo primeiro, voltando para discutir, a gente falou lá da graduação, processo seletivo e tudo mais, vamos ver essa questão do processo seletivo. Os resultados do processo seletivo referido no inciso 2 do caput desse artigo serão tornados públicos pelas instituições de ensino superior, sendo obrigatória a divulgação da relação nominal dos classificados, a respectiva ordem de classificação, bem como do cronograma das chamadas para matrícula, de acordo com os critérios para preenchimento das vagas constantes do respectivo edital. Então, a universidade tem que ter total transparência. Então, esse processo, é para mostrar que a questão da seleção, da classificação para as vagas na universidade é um processo justo, claro e transparente. Então, por isso, é que nessa divulgação desse resultado, a relação é nominal, ou seja, tem que ter o nome, já houve época que era só, muito tempo atrás, era só o numerozinho, então, o nome, a ordem de classificação, se você colocar o nome do garoto classificado, qual é a ordem da classificação, e o cronograma das chamadas. Vou ter uma chamada, que vocês sabem que sobra a vaga, tem uma outra chamada, e essas informações, elas têm que estar muito claras para que os alunos tenham acesso. Se você notar, essa também é uma alteração realizada em 2015. Então, vocês vão ver que em 2015, muitas mudanças aconteceram na lei, reformulando as questões da educação superior. continuando, no caso de empate no processo seletivo, então, tá, os dois meninos estão lá empatados, todo mundo tirou a mesma nota, exatamente igual, como é que resolve isso? As instituições públicas de ensino superior darão prioridade de matrícula ao candidato que comprove ter renda familiar inferior a 10 salários mínimos, ou ao de menor renda familiar quando mais de um candidato preencher o critério inicial. Então, o que faz a diferença numa universidade pública, quando existem dois candidatos empatados, é o quesito renda, aquele que tiver menor renda. Então, é esse quem vai ser beneficiado com a vaga. Parágrafo terceiro, processo seletivo referido no inciso 2, considerará as competências e as habilidades definidas na base nacional comum curricular. E se você olhar, essa já é uma alteração de 2017. Por quê? Porque em 2015, não se discutia, ainda não se tinha essa questão da base nacional comum curricular, ainda era uma discussão bastante inicial. Então, em 2017, a lei muda e coloca, esse processo, seja o Enem, seja uma prova que uma universidade faça, alguma coisa assim, tem que estar de acordo com a base nacional comum curricular. Artigo 45, a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou de especialização. Então, a gente vê que quando a gente fala da educação superior, a educação superior é o nosso nível da educação e as instituições são instituições de ensino superior. Elas podem ser públicas, podem ser privadas e as abrangências são múltiplas dependendo do tamanho, do número de cursos, se oferece curso de graduação ou se oferecem também os cursos de pós-graduação e assim por diante. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos limitados sendo renovados periodicamente após processo regular de avaliação. Então, assim, todo o reconhecimento de curso, todo o credenciamento, ele passa por um processo de fiscalização. Então, vocês sabem, vocês já ouviram falar no ENAD, que é justamente esse processo, o ENAD não significa somente prova para os alunos concluintes, é só uma parte, mas existe também uma visita à unidade, uma verificação do corpo docente, para que esse curso possa ser renovado e essa autorização pode ser renovada. Ou seja, a universidade abriu um curso de medicina hoje. Ela não tem garantia de que eternamente esse curso de medicina vai funcionar. Vai depender sempre dessas avaliações periódicas que serão realizadas. Após um prazo, digamos que você tenha sido reprovado ou tenha sido chamado a atenção em alguma coisa, tem que fazer alguma correção no curso. Então, após um prazo para saneamento de deficiências eventualmente identificadas pela avaliação a que se refere esse artigo, haverá reavaliação que poderá resultar, conforme o caso, em desativação de cursos e habilitações, em intervenção na instituição, em suspensão temporária de prerrogativas da autonomia ou em descredenciamento. Aqui seria o item mais grave. Então, foi lá a avaliação, lá no Enad mostrou que alguma coisa tinha que mudar, dá um prazo para que essa instituição mude e ela vai ser reavaliada. Se ela não tiver conseguido sanear, resolver as questões que foram apontadas, ela vai sofrer sanções. Isso é o que a lei diz. Está aqui, isso aqui é antigo, já é de 2004. Se for uma instituição pública, está lá, no caso de instituição pública, o poder executivo responsável por sua manutenção, então lembra, se é uma universidade federal, é a União. Se é uma universidade estadual, o próprio Estado tem responsabilidade sobre ela. Acompanhará o processo de saneamento e fornecerá recursos adicionais, se necessários, para a superação das deficiências. Então, ela vai ter um apoio para que ela possa superar essas deficiências, caso ela seja uma instituição pública. No caso da instituição privada, além das sanções prefistas no parágrafo primeiro, lembra que a gente viu aquelas sanções, até a mais grave, até o descredenciamento, o processo de reavaliação poderá resultar em redução de vagas autorizadas. Então, primeiro a gente reduz o número de vagas autorizadas e também em suspensão temporária de novos ingressos e de oferta de cursos. Assim, olha, esse curso está fechado, não pode ter novos alunos. Ou então, inclusive, não pode abrir novos cursos enquanto você não sanear esses problemas anteriores. A gente, vocês já devem ter visto algumas reportagens de cursos que foram fechados porque não conseguiram atender às exigências feitas pelo Ministério da Educação. Isso acontece. Parágrafo quarto. é facultado ao Ministério da Educação mediante procedimento específico e com aquiescência da instituição de ensino com vistas a resguardar os interesses dos estudantes comutar as penalidades previstas nos parágrafos primeiro e terceiro desse artigo por outras medidas desde que adequadas para a superação das deficiências e irregularidades constatadas. Então, olha só, se o MEC quiser, é facultado ao Ministério da Educação. Então, se o Ministério da Educação quiser, ele pode comutar aquelas penalidades previstas em outras penalidades que ele julgue que sejam as mais adequadas para superar as deficiências que foram ali encontradas. Olha aqui, no parágrafo quinto, para fins de regulação, Estados e Distrito Federal deverão adotar os critérios definidos pela União para autorização de funcionamento de cursos de graduação em medicina. medicina chamando atenção, é uma alteração recente, é uma alteração de 2017 e o que vem dizendo é o seguinte, olha, Estados e Distrito Federal que podem autorizar cursos das suas universidades estaduais, caso elas existam, para os cursos de medicina, para que eles possam ser autorizados e também das instituições privadas, tem que seguir esta regulamentação que é uma regulamentação da União. Olha o artigo 47, na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, preste atenção que é independente do ano civil, então o que quer dizer isso? Vamos pegar como exemplo a UERJ aqui no Rio de Janeiro, que passou por vários problemas e períodos de greve, então o ano letivo da UERJ não está relacionado ao ano civil, então por exemplo, agora eu não sei, mas algum tempo atrás, os alunos ainda estavam fazendo no início do ano 2017.2, por conta dos períodos sucessivos de greve, de toda aquela situação que a UERJ passou e de certa forma ainda passa. Então a gente está falando que esse ano letivo regular, independente do ano civil, tem no mínimo 200 dias de trabalho acadêmico efetivo, então lembra, 200 dias, isso fica na mesma regra que a educação básica ficava, 200 dias letivos, lembra? e tal, 200 dias letivos é o mínimo aqui também, excluído o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então por isso que quando volta da greve tem sempre esse atraso que você tem que cumprir os dias letivos que são 200. Parágrafo primeiro, as instituições informarão aos interessados, deixa eu apagar aqui que ficou riscado, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, a qualificação dos professores, os recursos disponíveis, os critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições e a publicação deve ser feita sendo as três primeiras formas com comitantes. Então, em página específica da internet, no sítio eletrônico oficial da instituição de ensino superior, obedecendo o seguinte, A, toda publicação que se refere a esta lei deve ter como título grade corpo docente. Então, vamos lá. Todo curso, antes dele iniciar, ele tem que estar lá colocado. Curso de graduação em física, sei lá. Então, está lá. Tem que vir esse título, grade e corpo docente. Então, ele vai ter que colocar quais são as disciplinas, quais são os requisitos daquela disciplina, quem são os professores, qual é a qualificação dos professores, se os professores são mestres, se são doutores, se são pós-doutores e assim por diante. Então, tem que dar aquelas informações. E isso tem que estar lá na página da instituição. A página principal da instituição de ensino superior, bem como a página da oferta dos seus cursos aos ingressantes, sob a forma de vestibulares, processos seletivos e outras com a mesma finalidade, deve conter a ligação desta com a página específica prevista neste inciso. Então, está, a página é a página do vestibular, ela tem que estar lá linkada com a página que fala sobre grade e corpo docente. Tem que estar linkada. Então, ela não pode oferecê-la ao curso sem oferecer, sem mostrar quem são seus professores, qual a qualificação que os professores têm e tudo mais. Vamos lá. Caso a instituição de ensino superior não possua um sítio eletrônico, ou seja, não tem uma página, deve criar uma página específica para divulgação das informações de que trata essa lei. Então, se você não tem uma página da universidade, você vai ter que criar uma para poder divulgar essas questões que a lei está mandando. A página específica deve conter a data completa da sua última atualização. Então, ele tem que estar sempre atualizando aqueles cursos. Isso foi o primeiro item. Agora, vamos continuar. Olha o segundo item. Em toda a propaganda eletrônica da instituição de ensino superior, por meio de ligação para a página referida no inciso 1. Então, está lá. Toda a propaganda da instituição, ela tem que levar àquela ideia de grade curso. Aquela ideia de você divulgar a avaliação, o curso, a qualificação dos professores, dos objetivos. Toda a página da instituição tem que estar ligada a isso. Tem que ter, em local visível da instituição de ensino superior e de fácil acesso ao público. Você tem que ter isso fixado num lugar de fácil acesso, onde as pessoas possam, de fato, olhar, observar e conhecer aquilo que a universidade oferece. Deve ser atualizada semestralmente, então, não é, fez uma vez e ficou, essa atualização é semestral ou, então, anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte, então, você atualiza isso semestralmente, para quem trabalha na semestralidade, ou anualmente, para aquelas que trabalham com um ano letivo cheio, mas tem que observar o seguinte, caso o curso mantenha disciplinas com duração diferenciada, a publicação tem que ser semestral. Então, tem curso que a duração é diferenciada, então, semestralmente, isso precisa estar explicado. A publicação deve ser feita até um mês antes do início das aulas, até um mês antes do início das aulas, ela tem que publicar esses cursos e essas durações. Caso haja mudança na grade do curso ou no corpo docente, até o início das aulas, os alunos devem ser comunicados sobre as alterações. Lá colocou que era o professor X e, por algum motivo, não será o professor X, será o professor Y, os alunos precisam ser comunicados. Deve conter as seguintes informações, vamos lá, mais coisas de informação. a lista de todos os cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior. Todos. Olha, nós oferecemos esse, 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 tudo lá. A lista das disciplinas que compõem a grade curricular de cada curso e as respectivas cargas horárias. Então, vamos lá. Curso de psicologia, você tem a disciplina de psicologia do desenvolvimento, qual é a carga horária. Você tem a disciplina de psicologia do trabalho, qual é a carga horária e assim por diante. a identificação dos docentes que ministrarão as aulas em cada curso, as disciplinas que efetivamente ministrará naquele curso ou cursos sua titulação, abrangendo a qualificação profissional do docente e o tempo de casa do docente de forma total, contínua ou intermitente. Então, colocou lá o curso, colocou a disciplina, colocou a carga horária da disciplina, ao mesmo tempo você colocou os de docentes e vai começar a relacionar. Qual docente da esta disciplina, você vai ter que constar também, isso tem que ser público, para todo mundo ter acesso. Qual docente, quanto tempo esse docente já tem de universidade, seja em período total, seja em período intermitente, porque saiu, voltou, sei lá, como é que são esses vínculos. Então, você tem que estar sempre exposto para os alunos. parágrafo segundo, os alunos que tenham extraordinário aproveitamento de estudos demonstrado por meio de provas e de outros instrumentos de avaliação específicos aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração de seus cursos de acordo com as normas do sistema de ensino. Então, olha, quem tem esse aproveitamento extraordinário para além daquilo que seria o normal, esse que tem esse aproveitamento extraordinário, ele pode ter essa duração do seu curso abreviado, mas olha, normas do sistema de ensino. Então, o sistema de ensino é que vai ter que criar essas próprias normas. É obrigatória a frequência de alunos e professores, salvo nos programas de educação à distância. Então, assim, frequência continua sendo algo importante. E, olha, alunos e professores, porque existem em alguns lugares em que existe uma prática de somente o monitor estar presente, mas a frequência é obrigatória também para o professor. Parágrafo quarto, as instituições de educação superior oferecerão no período noturno cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas garantida a necessária previsão orçamentária. Então, a gente tem os cursos noturnos, já são uma realidade há muito tempo, e, pela lei, eles têm que ter o mesmo padrão de qualidade daqueles daqueles cursos que acontecem ao longo do dia. Artigo 48, os diplomas de cursos superiores reconhecidos quando registrados terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Todo diploma tem que ser reconhecido, a instituição tem que ser reconhecida, e ele precisa ser registrado para que ele tenha validade em todo o território nacional. parágrafo primeiro, os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados. Então, universidade mesmo registra o diploma. E aqueles conferidos por instituições não universitárias serão registradas em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Por exemplo, é um instituto de educação superior, mas não é uma universidade. Então, o diploma tem que ser registrado nas universidades que sejam indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Parágrafo segundo, os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, isso é muito importante, você faz graduação em um outro país, e aí o teu diploma não é diretamente aceito aqui, ele precisa passar por um processo, que é um processo de revalidação. Então, esses diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação. Você fez um curso no Japão, então, como é que você faz isso? Tem que ver se tem um acordo de reciprocidade ou acordo de equiparação para que você possa fazer essa questão de revalidar. Precisa ver se tem acordo. Muitas vezes o documento precisa ser traduzido, tem que ser um tradutor fiel, um tradutor juramentado, para que possa fazer isso, para que esse processo de revalidação do diploma possa acontecer. Então, assim, não tem uma regra só, vai depender de onde você fez, qual é o tratado, qual é o acordo que existe entre esses países para poder pensar nessa revalidação. Agora, isso é graduação. Os diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento em nível equivalente ou superior. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande, muita gente vai fazer mestrado, doutorado na Argentina, no Paraguai, algumas coisas assim. Não são, obviamente, não são universidades brasileiras e quando esse diploma chega ele precisa ser revalidado. Existe um processo de revalidação e só quem pode revalidar são as universidades que tenham também pós-graduação, mestrado, doutorado naquela área que você fez. O teu mestrado é o doutorado. Artigo 49, as instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Então, tem vaga, a vaga está lá ociosa, o aluno é um aluno regular e ele quer ocupar aquela vaga, a universidade faz um processo seletivo para ocupar aquela vaga, aquela vaga lá do segundo período, do terceiro período, do quarto período, que não pode ser preenchida pelo vestibular, já que o vestibular é só para aqueles que ingressam na universidade. Parágrafo único, as transferências ex ofício da arcião na forma da lei. Ex ofício são transferências que vão fugir desse padrão, são transferências às vezes que são realizadas filhos de pais que são militares e que viajam e que aí vão fazendo essas mudanças de universidade e aí tem uma outra lei e um outro regulamento para dar conta dessas transferências. artigo 50. As instituições de educação superior, quando dá ocorrência de vagas, abrirão matrícula nas disciplinas de seus cursos a alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito mediante processo seletivo próprio. Prévio. Isso aqui é muito comum nos cursos de graduação e pós-graduação, tem uma disciplina, sobra, especialmente nos cursos de pós-graduação, desculpa, mestrado, doutorado, tem lá uma disciplina e abre vagas para candidatos externos. E aí tem sempre um processo de seleção. Mas as instituições, elas têm essa possibilidade de organizar essas questões. Artigo 51. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. Então, lembra que a gente já viu que essas provas, a seleção tem que estar de acordo com a base nacional comum curricular. A gente já viu, isso passou aqui na lei. E aqui, esse artigo reafirma essa ideia de que você tem que pensar nessas instituições de ensino médio para se articular com esses sistemas de ensino para pensar naquela forma de seleção de critérios que estejam de acordo com aquilo que o aluno vem vivenciando. artigo 52, as universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo de saber humano. Então, vamos lá. Pluridisciplinares. A universidade é de todas as disciplinas, não é específica de uma área de conhecimento. Ela forma os quadros profissionais de nível superior. É nela que se organizam as questões da pesquisa, da extensão e também do domínio e cultivo do saber. e aí quais são as grandes características das universidades para a gente poder definir o que é uma universidade. Não existe universidade se não tem pesquisa. Então, pesquisa é uma das características dessa universidade. Produção intelectual, institucionalizada, mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. A gente já viu que a universidade tinha essa finalidade. Então, você tem que ter, além dessa finalidade, uma produção intelectual institucionalizada. Então, a instituição, aquela universidade, precisa produzir conhecimento em relação a essa situação. Um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. Pelo menos um terço. Se você cruzar isso com o Plano Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação já amplia esse percentual. Mas, pela lei, pelo menos um terço tem que ser mestre e doutor. Um terço. Um terço do corpo docente em regime de tempo integral. Então, esse é aquele professor que vai trabalhar e se dedicar à universidade unicamente. Parágrafo único, é facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber. Se quiser criar uma universidade especializada em determinado campo do saber, não há problema. Artigo 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas as universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições. Primeira atribuição, criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo as normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. Então, olha só, ele pode criar, ela pode criar, ela pode organizar e ela pode extinguir na sua sede esses cursos e programas de educação superior, desde que ela obedeça as normas gerais. Isso faz parte da autonomia. A universidade, ela tem bastante autonomia, a gente vai ver aqui ao longo do estudo desse artigo e desses incisos da lei. E uma delas é essa, ela cria um curso novo, ela extingue o curso antigo, desde que ela obedeça as normas que estão organizadas pelo sistema de ensino. ela pode fixar os currículos de seus cursos e programas observadas diretrizes gerais pertinentes. Então, você tem as diretrizes curriculares, que são as diretrizes gerais, e a partir dessas diretrizes, cada universidade vai fixar os currículos do seu curso. E aí, portanto, os cursos das universidades são diferentes. Por isso que, às vezes, é muito complicado quando você está fazendo uma universidade e aí você muda no meio do caminho e quando você chega lá as disciplinas têm nomes diferentes, a carga horária não é necessariamente a mesma e, às vezes, você fica com alguns prejuízos nesse percurso. Por quê? Cada universidade tem autonomia para constituir o seu currículo e as suas grades. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. Toda universidade tem que fazer isso, porque ela tem aquele compromisso que nós vimos, que é o compromisso de divulgar o saber, divulgar a cultura, divulgar a produção, e esse compromisso que ela tem com a sociedade de uma forma em geral. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Então, qual é a capacidade institucional? De colocar quantos alunos naquela sala? Então, ela que vai fixar isso. Se tem salas de diferentes tamanhos, qual que eu coloco o curso X? Vai depender muito das exigências do meio, daquilo que for necessário. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. Então, a universidade, ela tem estatuto, ela tem regimento e ela tem que elaborar, mas lembra que tem sempre uma norma geral que precisa ser observada para a elaboração desses regimentos. Conferir graus, diplomas e outros títulos, grau de mestre, grau de doutor, diplomas e assim por diante. Firmar contratos, firmar acordos, firmar convênios. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispostos dispositivos institucionais. É por isso que muita gente fala e tem alguns casos de buscar, fazer investigação na universidade, o que foi feito com verba, porque a universidade tem possibilidade de gerir. Ela vai aprovar e vai executar planos, projetos de investimento e obras, aquisições, todo o funcionamento da universidade é da própria universidade, é gerido pela própria universidade, porque a universidade tem autonomia para tanto. Administrar os rendimentos da universidade e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos. Então, ela pode usar dos seus rendimentos de acordo com a legislação vigente. receber subvenções, então, uma empresa pode dar uma subvenção, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Então, a universidade pode receber verba de outros lugares que não a União, por exemplo, que não o sistema de ensino que lhe confere a autonomia. Então, ela pode receber de outras áreas. Para garantir a autonomia didática e científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir dentro dos recursos orçamentários disponíveis sobre, antes de a gente falar sobre, veja que existe nas universidades colegiados de ensino e de pesquisa. Os colegiados são formados por professores, por aquelas pessoas que estão envolvidas nas discussões acadêmicas. Então, esse colegiado vai discutir dentro dos recursos disponíveis, dos cursos orçamentários disponíveis, ela pode discutir sobre criação, expansão, modificação e extinção de cursos, que a gente já viu que a universidade tem autonomia para fazer, ampliação e diminuição de vagas, também tem autonomia, elaboração da programação dos cursos, também, programação das pesquisas e das atividades de extensão, contratação e também dispensa de professores, planos de carreira docente. Tudo isso aqui está dentro da autonomia da universidade e que tem que estar sendo discutido pelo colegiado. As doações, inclusive as monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos conforme o acordo entre doadores e universidades. Então, o doador pode dizer, olha, eu quero doar para a universidade, mas eu quero doar para a faculdade de educação. Ok, não tem problema. Se o acordo for esse, não tem problema. No caso das universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. Então, vai para o caixa único e aí ele destina para aquelas entidades, aquelas unidades que vão ser beneficiadas dentro do acordo que foi feito. Artigo 54, as universidades mantidas pelo poder público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. Então, vamos lá. De novo, universidade que é mantida pelo poder público. Então, elas têm um estatuto jurídico especial. Estatuto Jurídico das Universidades é diferente tendo em vista a peculiaridade das próprias universidades. Então, ele vai atender às peculiaridades da sua estrutura, da sua organização e do financiamento pelo poder público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. Então, o plano de carreira do pessoal do magistério, vamos pegar uma universidade federal, ele é diferente do plano de carreira de outras carreiras, do poder executivo federal, por exemplo. Por quê? Porque existe uma peculiaridade que precisa ser preservada. Parágrafo primeiro. No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão, além de tudo aquilo que a gente já viu, ainda nesse exercício da autonomia, tem mais coisa que a universidade pode. Propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários atendidas normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. Então, se a universidade é federal, ela pode fazer, mas vai ter que estar de acordo com os seus recursos disponíveis. Então, propor o seu quadro de pessoal docente. Então, vamos lá, eu quero um professor mestre, eu quero um professor doutor. Não, a gente quer um professor de dedicação exclusiva. Esse é propor o seu quadro docente. Elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. Então, o regulamento de funcionamento do pessoal tem que estar dentro de toda a legislação existente. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referente a obras, serviços de aquisição em geral, de acordo com os recursos alocados pelo poder público. Elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais. O anual, ela faz, uma previsão orçamentária para 10 anos. Isso é o plurianual. Adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e de funcionamento. Então, tem que pensar que registro é esse que vai dar essa possibilidade. Esse regime financeiro que vai atender essas peculiaridades de organização e de funcionamento da instituição. Então, ver onde é que você gasta, como é que você gasta. E, às vezes, as universidades estão com muito problema de fazer esse tipo de situação porque a verba das universidades diminuiu muito. Então, a autonomia não adianta se você não tem dinheiro. Realizar operações de crédito ou de financiamento com aprovação do poder competente para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos. Então, precisa comprar um outro bem para poder ampliar a universidade ou um equipamento novo para a pesquisa. Isso tudo também é possível. Efetuar transferências, quitações, tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. É bastante autonomia, não é, gente? Parágrafo segundo. Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa com base em avaliação realizada pelo poder público. Então, é uma instituição que não é uma universidade, mas ela tem um primor em pesquisa e se o poder público avaliar que sim, essas instituições também vão poder ter as mesmas atribuições de autonomia que são destinadas às universidades. Artigo 55. Caberá à União assegurar anualmente em seu orçamento geral recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. Então, está aqui. a União tem que assegurar anualmente no seu orçamento geral. Então, está assim, final do ano, vamos lá fazer o orçamento do ano seguinte. A União tem que assegurar dentro desse seu orçamento recursos suficientes, é o que a lei diz, que acontece outra coisa, não é, gente? Mas vamos lá. Recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento dessas instituições de educação superior que são mantidas pela própria União. Artigo 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática. Lembra que a gestão democrática também é o princípio da educação básica. Na rede pública, o modelo de gestão é gestão democrática. Aqui também. Asegurada a existência de órgãos colegiados, deliberativos, esses colegiados, eles deliberam, então eles têm o poder de determinar coisas, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Aí a gente tem um parágrafo único. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão. Então, cada órgão colegiado, 70% tem que ser formado por professores. O restante, as pessoas da comunidade e as pessoas locais, de onde aquela universidade está localizada. Inclusive, nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes. Artigo 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas. Aí você pensa, mas só isso? Não esquece que o professor está fazendo pesquisa. Lembra que a universidade é o lugar de pesquisa. Não esquece que o professor tem que produzir. Lembra que a gente viu que a universidade tem que produzir conhecimento? Tem que publicar? Produzir e publicar? Então, o professor está fazendo isso. Então, minimamente, ele tem que dar oito horas semanais, o que não significa que ele não faça nada nas horas demais. Se você tem regime na universidade de 20 horas de trabalho, normalmente o de 20 horas de trabalho é esse que faz oito em sala de aula, o mínimo, e você tem os regimes de 40 horas de trabalho. E depende do envolvimento do professor com programas de pós-graduação, com pesquisas, com outras áreas de fomento, para a gente pensar nisso. Mas o mínimo que cada professor tem que ter em sala de aula, semanalmente, em contato com os alunos na graduação, é de oito horas semanais. Acabou a nossa discussão em relação à educação superior. Muito detalhe, muitas coisas. Olha quantas coisas você descobriu hoje quando viu a questão da educação superior. As questões referentes ao vestibular, tudo aquilo que tem que ficar fixado, que tem que ser publicado nas páginas das universidades, do professor, do corpo docente, dessa qualificação. Olha como você descobriu as finalidades da educação superior. Olha só quanto que você viu hoje dessa autonomia que as universidades têm, dos processos de avaliação às quais elas são submetidas e das sanções que podem adivir desse processo, caso o curso não esteja de acordo com aquilo que é a norma maior do MEC, do Ministério da Educação. E olha só quanta coisa que a gente aprendeu hoje sobre os colegiados, sobre a educação superior. É muita informação e eu sei disso. Então, a minha dica para você é aquela de sempre. Anota, faz alguns esqueminhas aí, vai falando, olha, educação superior, vai fazendo suas setinhas e colocando aquelas questões que você considera mais importantes. E com isso, a gente já tem uma ideia da lei. Desde lá, quando a gente começa a falar da finalidade da educação, quando a gente começa a colocar aqueles critérios iniciais, quando a gente fala das coisas mais amplas, como o currículo, quando a gente fala de avaliação, quando a gente começa a estudar os níveis e as suas etapas e as modalidades. E agora, a gente concluiu com o nível da educação superior, discutindo aqui a questão da universidade, dos cursos que ela oferece e das possibilidades que ela traz em relação ao crescimento da sociedade e o aproveitamento da própria sociedade. Então, está aqui, os nossos canais de comunicação, vai anotando e vai estudando. Se você vai fazer concurso para a universidade, já sabe que esses assuntos aqui, entre outros, lógico, mas especialmente esse aqui, você deve olhar com um certo carinho maior, ok? A gente se encontra em outra aula, porque a lei ainda não acabou, falta muita coisa ainda para a lei acabar e muita coisa para a gente discutir. E é isso, estudem, namastê para vocês e até outro dia. Tchau, tchau!